Outro mutirão, mas de solidariedade, realizado hoje em todos os estados do Brasil. Aqui em Santa Catarina, a cidade escolhida para receber mais uma edição do Ação Global foi Chaxim, no Oeste. O projeto é uma iniciativa da Rede Globo e do Serviço Social da Indústria, em parceria com a RBS TV. Até às 5 horas da tarde, a população terá acesso a serviços gratuitos, como emissão de documentos e atendimento médico e odontológico. A garotada também poderá se divertir com as atividades de lazer e de esportes, tudo na Praça Frei Bruno. O tema desta edição é Eu Faço Ação Global o ano inteiro. Em 17 anos de existência, o projeto já beneficiou mais de 16 milhões de pessoas e prestou mais de 27 milhões de atendimentos.